Oito, Noruega e Brasil. O futebol, força e velocidade da Escandinávia, contra a arte de Ronaldinho, Romário e companhia. Brasil, tetracampeão mundial, primeiro do ranking da FIFA. Noruega e Brasil, ao vivo de Oslo. Agora, na Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Ullevalstadion, na cidade de Oslo, capital da Noruega. A partir de agora, realmente, é o Brasil rumo ao Penta na Copa da França em 98. Este é o jogo amistoso, definitivo antes da estreia da seleção brasileira, no prestigioso torneio da França, na próxima terça-feira, contra a própria seleção da França. Depois o Brasil joga com Inglaterra e Itália. E depois volta à América do Sul, para tentar mais um título na Copa América, a partir do dia 13 de junho. Nos próximos 31 dias, serão, se pensarmos de forma positiva, que o Brasil chegue até a final da Copa América, serão 10 jogos em 31 dias. É uma campanha ainda mais intensa do que uma Copa do Mundo. Em uma Copa do Mundo, no mesmo período de 31 dias, um time para ser campeão faz 7 partidas. O Brasil tem o jogo de hoje contra a Noruega, tem os 3 jogos no torneio da França. E depois, se quiser ser campeão da Copa América, terá mais 6, num total, repito, de 10 jogos em 31 dias. Estamos esperando as seleções de Noruega e Brasil. O estádio está lotado em sua capacidade para 22.500 pessoas. Os ingressos se esgotaram há mais de 20 dias. Tal a expectativa do torcedor da Noruega em função do futebol brasileiro. Aí, a pomba, são várias espalhadas no gramado. Um gramado castigado. Aqui o futebol é jogado. Da metade do mês de abril até o dia 1º de novembro, porque depois o inverno é intensíssimo, a temperatura chegando até 20 graus abaixo de zero. E os estádios são todos eles fechados. Não há futebol nesse período. O sol apareceu depois de alguns dias de chuva. A temperatura sobe acima dos 10 graus. Fica um princípio, um final de tarde agradável para este jogo entre Brasil e Noruega. Aí, a festa, toda a solenidade preparada. Aí, vem a seleção da Noruega, que lidera o seu grupo, tentando a classificação para a Copa do Mundo da França em 98. Do outro lado, o Brasil, o Brasil tetracampeão. O Brasil já há muito tempo, o primeiro no ranking. O Brasil de grandes estrelas, que realmente mexeu com a cidade tranquila de Oslo, de 450 mil habitantes. Que hoje, fica na expectativa de ver o futebol brasileiro. Aí, você tem a primeira-ministra da Noruega, presente, marcando a sua presença. O trio de arbitragem, a seleção da Noruega e o capitão Lula da seleção brasileira. Vários meninos que sonham um dia em ser um jogador famoso como o goleiro Groda ou como o atacante Torifló da Noruega. Mas, acima de tudo, sonho em ser um Ronaldinho, que é o craque do momento, a estrela do momento no futebol mundial. O estádio é pequeno, repito, para apenas 22.500 pessoas, mas está bonito. Notado, o sol aparecendo. Nesta época do ano, não escurece antes de 11 horas da noite e às 3 horas da manhã já é dia de novo. Até que se chegue ao dia 21 de junho, quando praticamente não há o anoitecer na Escandinávia. Aqui na Noruega, na cidade de Oslo. Torcida brasileira sempre marcando presença. São muitos os brasileiros residentes aqui em Oslo e em outras cidades da Noruega. E muitos que vieram também da vizinha Suécia. Aí a seleção brasileira no seu uniforme tradicional. As bandeiras do Brasil e da Noruega. Toda uma cerimônia preparada para esta visita, digamos assim, que honra o futebol da Noruega. A presença da seleção brasileira. Romário, Mauro Silva. Aí você vai vendo de Jauminha. Márcio Santos. Os hoje titulares do Brasil. Aí está Roberto Carlos. Vai aparecendo o Célio Silva. Ao lado dele o Leonardo. E nós vamos à execução do hino nacional brasileiro. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A BOLA CHEGA PARA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jogar E A DEFESA Quando essa bola jogada Pro Dunga Pro Mauro Silva A defesa da Noruega É uma chance do Brasil De quem sair de trás De Jauminho ou Leonardo Pode ser a nossa grande solução No jogo de hoje E o Célio Silva Que foi confirmado por Zagallo Porque o Aldair demorou dois dias Pra se apresentar Célio Silva fez todos os treinamentos E hoje ele é o titular Da seleção brasileira Depois o Zagallo Resolve pro torneio da França Se continua com Célio Silva Ou se volta Aldair a ser o titular E o torcedor percebeu, a seleção brasileira entrou em campo acompanhada de crianças, cada jogador acompanhando uma criança. Elas foram selecionadas nas escolas aqui de Oslo. A frequência das crianças nos treinos da seleção realmente foi muito grande, sempre com muita receptividade por parte dos jogadores. Aí o Dunga se irritou pela entrada dura em cima dele do Leon Hartzen. Essa entrada aí o Leon Hartzen dura e o Dunga tentou atingi-lo depois que caiu. Aí vem a Noruega. Chegou Dunga, rasgou na bola, recupera para o Brasil, tenta Roberto Carlos, o gramado é muito ruim. Márcio Santos, Roberto, a bola fica muito viva, tem mais terra do que grama. Parte pelas direitas, Rude. E o Roberto entra muito duro em cima do Rude, cometendo a falta. O juiz viu, marcou e advertiu o Roberto Carlos. Olha aí a entrada, ele comeu ele, entrou com a perna esquerda, duro, em cima do Rude. Mas em nenhum momento, Bavão, o Rude olhou para o Roberto Carlos, sofreu a entrada e foi para dentro da área, nem olhou se tinha feito a falta. Tem bola na área do Brasil. Aos três minutos desse primeiro tempo, a jogada forte deles, os zagueiros na área e o cruzamento, quem sobe? Chegou o Mauro Silva, tirou de qualquer maneira. Diz Jalminha, põe em ordem na casa, deixa a bola redonda para Roberto Carlos. Repare que com a bola não para, como ela pula. Eles colocaram uma areia com algum pedrisco. Nós viemos pelo campo aqui para a cabina, o Falcão pode dizer melhor, mas tem areia com pedrisco ali junto da grama. Deve dificultar muito o domínio. Leonardo, tentativa de tabela com o de Jalminha. Tem o Léo. Recupera o lance para Roberto Carlos. Outra vez Leonardo. A marcação do Miklan em cima dele. Aí, foda de bola para Roberto Carlos, chega de Jalminha. Sobrou para o Léo, com muito atraso, acabou marcando a posição de impedimento, marcada pelo Peter Jones lá do outro lado. Confirmou o Steppenlodge. Esse você vê, o número 3, Johnson. E na cobrança, o Berk, zagueiro de área número 4. Tome bola alta. Dunga não achou nada. Félio Silva saiu. Vem Mauro Silva, chega Roberto Carlos. Bota para frente. Ronaldinho briga por ela. Foi desequilibrado, pediu a falta, o Juiz não deu. Miklan, jogador abendoso. Joga no futebol da Áustria. Nove jogadores atuam fora. Seis deles jogam no futebol inglês. Já já a gente identifica cada time para você. Tentativa de Roberto Carlos, que bateu na bola com o Miklan. Caiu o Roberto Carlos. Vamos passando dos 4 e 30 deste primeiro tempo. Este é o Miklan, número 7. Mauro Silva. Aí Roberto Carlos reclama que ninguém aparece. Toca no Mauro Silva. Tem o Dunga, recebe pelo meio. Capu partiu. Tocou no Djalminho. Olha a dificuldade no domínio. A bola não fica no chão. Céu no Silva. Capu. Para Djalminha. Com o peito ajeitou bonito. Para Dunga. Melhor ainda. Para Romário. Partiu o Ronaldinho. E a bola foi ali em cima das pombas que levantaram o gol. E foi marcado o impedimento do Capu. Lá pela direita. Quem tem Globo tem tudo. Kaiser. Faz de qualquer jogo um grande clássico. Aí você deu o Zagalo. Está uma fera com o bandeirinho. Marco Stante passou em branco. Dunga tirou. Djalminha tentou ajeitar com o peito de novo. O corte foi feito pelo Red Cal, número 10. Esse joga no Reines da França, número 10. Esse é o Miklan. Scamels Rutt. Lançamento para frente. Céu no Silva escora de cabeça. Dunga bota no chão. Toca de calcanhar. Sai bonito com o Capu. Faz a pinta através Dunga. Torcedor norueguês gosta. Ele vem para ver espetáculo da seleção brasileira. Claro, para torcer para o seu time, mas para ver um futebol bonito. Ronaldinho. A grande estrela. Aí ele tem o domínio. Tenta o lançamento para Romário. Facilita o corte de Jonssen. Dunga. Mauro Silva. Marcio Santos. Gira, gira bem para Roberto Carlos. Ajeita no peito. Romário está pedido no meio. O lançamento para ele não foi. A bola passa pelo 3 de 11 e pelo 5. O escândalo é o rote até chegar ao goleiro Grota. Aí você vê o Romário. Romário Cristiano é um artilheiro da seleção brasileira. Nos três jogos. O Brasil venceu os três jogos por quatro gols. Tem 12 e o Romário tem 5. Lá vem o Flo. Pega dura em cima dele. Cafu faz o corte. E se o Flo atrás é a inglesa. Deixa eu seguir. Leovartsen. Cruzamento para ar. Apenas o Roberto Carlos fazendo o domínio. Estávamos chegando aos sete minutos do primeiro tempo. Leonardo pediu. Ele tocou para Ronaldinho. Vindo muito buscar o jogo. Tocando errado. Marcio Santos. E o Taparel ali atrás. Aí o Tafa recebe. Volta no sufoco para o Marcio. Ele gira para frente. Mauro Silva. Lá vem Dunga. Toca de cabeça. Não há impedimento não. Mauro Silva outra vez. Fazendo o corte em cima da tentativa do número 11. Rude. Estão em jogo duas invencibilidades. O Brasil não perde há quase três anos e meio. Uma partida pela seleção principal. E a Noruega. Aqui em Oas não perde desde 91. Seis anos portanto. Quem sabe é hoje. O Brasil não perde desde novembro de 93. Quando perdeu de 2 a 1 para a Alemanha. Na cidade de Colônia na Alemanha. Félio Silva fez o corte outra vez. É lateral para a Noruega. Malhação. Hoje depois das emoções do futebol. Fica livre aí o Miklund. Já armando o cruzamento para a área. Prefere o toque mais atrás. Regdal. Já tomou o Brasil. A chance do contra-ataque. É o forte desse time. Romário pede. Recebe. Leonardo partiu. Ele tem Ronaldinho. Lançou para Ronaldinho. Ajeitou. Tem Djalmin aqui pela esquerda. Recebe Djalma. Deixou no corta-luz com o Ronaldinho. Foi mal no lance. Tirou esse câmbio. Rude. Aí parte de um Harsen. Faz abertura na esquerda para Strangley. Ele puxou no pé direito. É habilidoso o Strangley. Célio Silva. Ótima enfiada de bola. Finta em cima de Taparel. E o gol. Gol. Da Noruega. Rude número 11. Ele que joga no futebol italiano no Perugia. Na bola bem tocada. Bem transada. Recebeu o Rude. Fez a finta em cima do Taparel. Repare. O Strangley. Vai fazer o toque. Direto para o Rude. Ninguém marcou. Driblou o Taparel. Com o pé esquerdo. Não deu o esforço do Roberto Carlos. Por outro ângulo. O Rude fazendo a finta em cima do Taparel. Um para a Noruega. O zero para o Brasil. Vamos com nove minutos do primeiro tempo. Não vai bem a seleção, Falcão. A Noruega marca forte o time do Brasil. Ele coloca o Rude em cima do Roberto Carlos. E o Strangley em cima do Taparel. E aí o Brasil não tem a jogar por fora. E está marcando muito forte. Vai lá, Gavão. Aí Leonardo. Aí que a dar de bola para o Ronaldinho. Ele parte em cima dele. A marcação de Onsen. Girando. Jogando para fora e cedendo o lateral. Eu dizia. Então o Brasil precisa também marcar o time da Noruega. Será que não deixa o Brasil jogar? Não vamos deixar ele jogar. Marca em cima. Que aí o Brasil começa a ter vantagens. Porque é muito mais habilidoso. Depois quero que o Falcão fale dessa dificuldade. Dessa bola que não para nesse campo. Quase que de terra e pedra mais que grama. Aí o Mauro Silva. Lá atrás o Márcio Santos. Lançamento para frente. Era marcado o impedimento do Djalminha de novo. Mandou seguir o astro. Stephen Lodge. Vamos passando dos 10 minutos do primeiro tempo. Um para a Noruega. Gol do Rudi. Zero para o Brasil. Aí o Capu. Djalminha. Faz a finta. Fala no meio. Condunga. O lançamento. E outra vez estava impedido o Capu. Faz a linha do impedimento. Quatro zagueiros da Noruega. Haaland. Berg. Jonsson. E Scamelswood. Estão sempre fazendo a linha do impedimento. Aí o que tem que fazer. Para fugir desse impedimento, Falcão. O Romário e o Ronaldinho tem que fugir também dessa joga. Sair junto com os zagueiros. Para que alguém entre de trás. A não ser que eles possam ter a rapidez. A velocidade. E sair antes dessa linha dos zagueiros sair. Mas se não entrar de Jalminha. E do Leonardo. Até mesmo do Capu. É a melhor solução. Lá vem o Brasil. Agora quatro contra quatro. O Leonardo. Aparece o quinto brasileiro. É Roberto Carlos aqui na esquerda. Faz o domínio. A bola foi por sobre a linha. Não saiu. Aí o Roberto tenta o cruzamento de graça. Para a defesa de Groda. Aí vai voltando o Roberto Carlos. Leon Hardsen. Você está vendo aí que a Noruega permanece invicta. Nas eliminatórias. Com três vitórias. E um empate. Passamos dos onze minutos. Primeiro tempo um para a Noruega. Zero para o Brasil. Toca errado de Jalminha. Esse é o autor do gol. Rude. Flo. Mais atrás. A enfiada de bola para Leon Hardsen. Busque recebe o apoio de Scamelshold. Lá pela esquerda. Tem Leon Hardsen. Esse é o número oito. Leon Hardsen. Olha a tabela. Capuz chega para fazer o corte. Paulo Silva. Chegou rasgando mais do que ele. O Miklan. Pequenino e habilidoso. O Miklan. Esse é o Scamelshold. Dos poucos que joga aqui no futebol da Noruega. Do Rosenborg. E aí apenas lateral para o Brasil. Quem tem globo tem tudo. Cadete GL e GLS 2.0 Powertech. Auro Silva recebe para o time brasileiro. Já passamos dos doze minutos. Um a zero Noruega. Dunga. Célio Silva. Aí o Márcio Santos. Djalminha vem buscar. Faz o toque com o Mauro Silva. Mais atrás o Dunga. Romário. Aí Djalminha. Cafu está aberto lá pela direita. A enfiada de bola é para Cafu. Romário e Ronaldinho na área. Lá vem o Brasil. Olha o cruzamento. Antes de chegar a Ronaldinho. Berg. Estica a perna esquerda para fazer o corte. Aí escanteio favorecendo o time brasileiro. Lá da direita do seu ataque. Você vê o Olsen. O técnico. Da Noruega. Que era um jogador muito habilidoso. Lançamento para a área. Ronaldinho não foi. A volta é do próprio Djalminha. Tem Cafu ali perto dele. Vai para o lance individual. Fica reclamando da falta. Chegou duro. Em cima dele o hackdown. Tem que lembrar que o ato é inglês. Não marca a falta à toa não. Agora sim ele acabou marcando a falta do Strangley. Em cima do Mauro Silva. Tem pressa o Brasil na cobrança. Ele está revendo o lance. Houve a falta, Arnaldo? A falta foi clara. Empurrou com a mão esquerda. Olha o Mauro Silva. Aí o pequenino Miklano recebe. O grandalhão Rude, o autor do gol. Sem tanta intimidade assim. Toca errado na bola e o lateral é para o Brasil. O Rude é uma das maiores revelações do futebol norueguês. Tem 23 anos e acaba se transferindo para o Perugia. Como disse o Galvão. É o quinto jogador norueguês a jogar no futebol italiano em todos os tempos. Esse é o Leon Hartson. Joga no Wimbledon. Na Inglaterra. Aí o lançamento para frente na tentativa do Flore, que é do Chelsea e também na Inglaterra. Torifor. Grandalhão. Cafu da Dura em cima dele. Vem por baixo. Briga pela bola. Insiste o Capu. Insiste o Flore. E o lateral é para a seleção da Noruega. 14 minutos e 30. Primeiro tempo. 1 para a Noruega. 0 para o Brasil. O de Rude número 11. Uma bobeira da defesa brasileira. Meclan. Lá vem bola na área do Brasil. Tocou nas costas do Capu. É escanteio. O que favorece a seleção da Noruega. Os zagueiros vão para a área. Vai para lá o Berg. que joga no Blackburn, também da Inglaterra. Vai o outro zagueiro. E o Johnson, que joga no Manchester United, também da Inglaterra. Dois jogadores altos. E mais o Flo, que também é muito alto. Em bola na área brasileira. É sempre um lance de perigo. Ronaldinho ajudando ali atrás, fazendo o corte. Mas o Arthur Inglês, marcado a falta. O Brasil tem pressa na cobrança. E Jauminha. Recebe. Toca para Leonardo. Ele parte para cima da marcação de Scamelswood. O último toque acabou sendo do back down. É lateral para o Brasil, quando já passamos dos 15 minutos. 1 a 0 Noruega. Terça-feira tem a estreia do Brasil no torneio da França. Brasil e França. Direto de Lyon. Você vai curtir na Globo. Márcio Santos. Ronaldinho aparece, pede. Márcio Santos não toca. Aí o Célio Silva. Ela chega para a Djalminha. Márcio Santos. Leonardo pelo meio. A bola é passada para ele. A marcação vem dura atrás com o Berg. Mauro Silva, Márcio Santos de novo. Atrás de Jonsen. Corte errado de Djalminha. Chegou duro em cima dele para fazer o corte e recuperar Jonsen. A torcida gostou. Gostou a galera da Noruega. O time norueguês está aí tocando. Rude. Bonito toque. Jonsen bota a velocidade aqui pela direita. Dunga vem em cima dele. Ele tenta a linha de fundo com o Rude. Outra vez Jonsen. Sempre o Dunga marcando. Aparece o Miklán. Bateu para a área. Taparel ficou sozinho. Gol. da Noruega. Torflo. Dois jogadores da Noruega livres dentro da área. Olha o toque de primeira. Não há impedimento não. E puxou para trás o Leon Harbsen. Entrou o Flo. Olha como ele puxa para trás. O Arnaldo vai falar. Mas aí não existe impedimento. O Flo chegou para complementar. Um lindo e esperto toque do Leon Harbsen. Dois para a Noruega. Zero para o Brasil. Começa feia. Coisa para o futebol brasileiro. Você está revendo o lance. O Ronaldinho vai para o ataque. Já perdeu a bola ali a seleção brasileira. Lance normal Arnaldo ou não? Normal. No primeiro lance o Célio Silva dava condição. E no segundo o passo foi para trás. Atrás da linha da bola não há impedimento. Gol legal. E a defesa da seleção brasileira bobeou de novo. Começa mal a seleção, Falcão. No primeiro gol faltou a cobertura do Roberto Carlos. Ele entrou e parou. E o Rúdio entrou sozinho. Rúdio joga na ponta direita. O Roberto deve ter acompanhado. E agora mais uma vez a defesa parou. Eu repito. O Brasil não marca a seleção da Noruega. Quando o Brasil só consegue trabalhar quando a Noruega entrega a bola. O Brasil tem que brigar, marcar o time da Noruega. Porque aí eles vão ter mais dificuldade. Seu campo é ruim, se é ruim para a Noruega seguramente vai ser ruim para a gente também. Aí o Márcio Santos. O Brasil tem muita dificuldade de sair ali de trás. Você vê o Célio Silva. Dunga recebe. Entrada dura por trás do Leon Hartz. É a segunda dele em cima do Dunga. E o cartão amarelo para o Leon Hartz. E outra vez o lançamento para Romário. Outra vez se adiantou a seleção da Noruega. Subia a bandeira vermelha. Mas não estava valendo nada não. E a entrada dura por trás do Leon Hartz. É a segunda em cima do Dunga. A dupla de zaga Célio Silva e Márcio Santos jogou durante dois anos junto no Internacional de Porto Alegre. Na seleção brasileira apenas uma vez jogaram juntos esses dois zagueiros. O Brasil perdeu para o Uruguai por 1 a 0 em 92. 2 a 0 na Noruega. Aí o Capu. Chegou rasgando na marcação Scamerswood. Célio Silva. O domínio foi do Miklán. Já o Minha volta por ali. Vamos chegando aos 19 minutos do primeiro tempo. 2 para a Noruega. 0 Brasil. Zagallo fica parado ali em pé. Junto ao banco de reservas. Lá vem bola na área brasileira. Olha o cruzamento. Roberto Carlos pequenininho contra o Grandalhão Rude. Está tudo errado na marcação ali atrás. Já já o Falcão define. Aí o Dunga. Passe mal feito. Lá vem Noruega de novo. Rude domina. Toca para o meio. Fica de graça para Leonardo. Tenta botar velocidade no Brasil. Leonardo faz o toque para a Djalminha. Daí para Romário. Ronaldinho partiu pelo meio. Ainda Romário. Tenta o lance individual. 3 a marcação. Volta bem para a Djalminha. Leonardo abriu. O Djalma bateu para o gol. Gol. É no Brasil. 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 Djalminha aos 19 e 30 no primeiro tempo. Clareou. Ele bateu para o gol. No canto direito baixo do goleiro Grodas. Não deu chance para ele. 2 para a Noruega. 1 para o Brasil. Presunto de muitos gols. A bola batida direto para o gol para o Leon Hartson. Foi fora. Apenas tiro de meta para a Tafarel. Bastou chegar a Palcão. E para aquele jogador que faz a ligação de Djalminha. O Romário e o Ronaldinho estão sempre muito bem marcados. Às vezes pela linha de impedimento. Ele tem que ser um pouquinho mais vivo e sair um pouco antes. Djalminha chegou. O Romário fez uma boa jogada. Mas ele chegou ao gol. Mas não joga bem. Deixa a Noruega jogar. E a Noruega cresce. Sempre no jogo. Porque são jogadores altos. Bola levantada para a área. É isso aí. A marcação do Mauro Silva em cima. Não pode deixar jogar. E o Brasil cresce. Aí vem Capu. Márcio Santos. O Brasil fez o gol 19 e 30 deste primeiro tempo. Na primeira bola que chutou a gol. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Leon Hartson. E Jalminha. Bem no jogo. Toca para Roberto Carlos. Partiu pela esquerda. O Rudy da dura em cima dele. Então o Roberto se atrapalhou com o campo. Tentou pisar na bola. Ela pererecou. Ele não teve o domínio. O Brasil tenta marcar a saída de bola no time da Noruega. Eles tocam certinho. Reabilidoso. O Mikla número 7. Rudy. Triangulação bonita. Lá vem o Mikla. Toca melhor ainda para o meio. Para o Rectal. Faz abertura para o apoio de Scamels Rudy. Capu vai na marcação. Lá vem Scamels Rudy. Ele no lançamento para a área. Sobrou livre o Thor. A defesa brasileira não marca ninguém. Chega como quer o time da Noruega na cara do Taparell. Chegou duas. Fez duas. Agora chegou pela terceira vez. E o Taparell está irritado. Não fez o gol porque o Thor furou dentro da pequena área. Lançamento para Ronaldinho. Na velocidade como ele gosta. Tentou a pinta. Foi para o chão. Ficou reclamando. Não ouve nada. Aí o Rectal. Recebe. Está jogando pela esquerda Leon Hardsen. Recebe o Floor. Teve que nos últimos 33 jogos o Brasil sempre fez algum gol. Só que hoje está perdendo 2 a 1. A inversão da jogada e vem no apoio Haaland. Pouco apareceu no jogo até aqui. Leonardo vem na marcação. O Rude é quem recebe. Leonardo dá tudo em cima dele. Bola girada para o meio. Em Márcio Santos. Faz o corte. Lançamento para frente. Romário toca de primeira. Bola curta. Djalminha sabe tudo mais um pouco. Deixou o corpo desatombado e tocou de calcanhar. Ele tocou a bola. O norueguês se chocou contra a sola da chuteira dele. A pura malandragem do Djalma. Airene em primeira. Tocando para o Léo. Abertura para Roberto Carlos. Tem Mauro Silva livre no meio. Romário vem buscar. Ronaldinho está sumido no jogo. O mistério sumido dos treinos. Ficaba a esperança de que ele conseguisse se concentrar. Vamos ver Ronaldinho. Isso Ronaldinho. Botou na frente. O que insistiu Ronaldinho e se jogou foi para o chão. Ouve alguma coisa ou ele se jogou, Arnaldo? Não ouve nada. Houve falta dele e do zagueiro. Mas ele se machucou ali na pele. A gente vai ver onde ele caiu. Vamos ver que não há o contato. Olha só. No chão. É pedra que tem ali. É uma coisa absurda. Quando nós íamos andando por ali, naquele local, o Falcão dizia. Se cair aqui, arranca um pedaço do joelho. Ronaldinho rastou o rosto ali. É uma coisa estranha. Uma areia com pedra. Para não encharcar o campo. Aí vem cruzamento para a área. Deve ser arranhado todo o rosto do Ronaldinho. Aí vem a Noruega. 24 minutos desde o primeiro tempo. 2 para a Noruega. 1 para o Brasil. Deja o minha marcou para o Brasil. Allan no domínio. Pelo meio, Miklan. Isso sem falar, Galvão. Que o campo tem um calombo no meio. No centro do gramado ali. É uma elevação, né? Aí o Haaland no lançamento. Olha a balempeada na área. Tafarel saiu. Quem tem globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. Aí o Capu recebe. A defesa do Brasil tem que se preocupar também. É que o número 9, o Flor. Sempre quando essa bola é levantada em cima dele do Sérgio Silva, ele joga o corpo em cima do Sérgio Silva e depois ele cabeceia. O Sérgio Silva tem que ser mais vivo e jogar o corpo antes para que nenhum dos dois pegue a bola. Aí o Cafu faz a cobertura. Já atendido pelo médico, vai voltar o Ronaldo. O Ronaldo pede agora autorização ao árbitro. Falta a experiência, né? De jogar com futebol europeu contra esse tipo de time que utiliza esse jogo aéreo. Haaland. Recebe de novo. Prepara o lançamento lá na frente. Sempre alta pelo Flor. Aí o Sérgio Silva subiu e escorou bem. Roberto vai tocar de primeira para Mauro Silva. Passamos os 25 no primeiro tempo. 2 para Noruega. 1 para o Brasil. Aí o Roberto Carlos de Jalminha fez o gol brasileiro aos 19 e 30. Fica livre. Sérgio Silva. Ronaldinho já voltou. Aí o Dunga. Capô. Sérgio Silva deixa para Mauro Silva. Que vira para Roberto Carlos. Vai aparecer de novo Mauro Silva. Em busca de Jalminha. Sempre o homem da criatividade. Daí que começa as coisas boas. Romário. Tenta a tabela com o Ronaldinho. Protege o Ronaldinho. Foi falta em cima dele. O Juiz não deu. Romário dá uma dura no Juiz inglês. Marche com a bola. Leo Varsen. Olha o contra-ataque. Eles são perigosos. Aí enfiada de bola na frente. Marche o Santos. A bola batida. Passou a frente de Safarel na tentativa de Strangley. Aí o Strangley voltando. Quem tem globo tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú. Para a sua vida render mais. E tudo começou ali naquela falta em cima do Ronaldinho que o Juiz não deu. O jogador brasileiro tem que acostumar que o Juiz inglês não vai dar nunca essa falta de corpo a corpo. Então não pode ficar reclamando. Tem que perder ou continua. Olha o Ronaldinho. Subiu, dominou bem. Perna esquerda bateu cruzado. Ninguém fechava pelo outro lado. O Romário ainda tentou se aproximar. A bola passou. Você viu o Ronaldinho como já está acostumado. Aquilo que o Falcão falava. Aqui o Flo está fazendo em cima do Célio Silva. O Ronaldinho fez no zagueiro Berg agora. Foi primeiro no corpo do zagueiro. Para depois ir na bola. Ele desequilibrou o zagueiro. E depois partiu para dominar a bola. O Ronaldinho agora pede a Djalminha que jogue mais aproximado dele de Romário no ataque. E sinalizou claramente o Djalminha que hoje fez o segundo gol pela seleção. E apenas cinco partidas disputadas. Dominou o Leon Hartson. Dunga está ali na frente dele. Passou pelo Mauro Silva. O toque para o Leon Hartson. Ele dividiu com o Capu. E a lateral é para a seleção brasileira. Lá pela direita do seu campo de defesa. Globo Repórter. Hoje depois de a indomada. Questa feira tem Brasil e França. Direto de Lyon na França. A estreia do Brasil no torneio da França. Lá vai Romário. Lá vai o baixinho esperto. Ele não vai disputar lá em cima com o grandalhão Berg. Preferiu ficar com a bola aqui embaixo. E o Brasil fica com a cobrança de lateral. Capu tem pressa o Brasil. Quer chegar ao empate. Perde por dois a um. Perdia por dois a zero. E Djalminha diminuiu. Este que está aí com a bola. Rolando para Mauro Silva. Na frente para Ronaldinho. De primeira para Leonardo. Mauro, Leonardo. Tocou errado. Romário queria que ele deixasse praçar. Estava livre o Romário. Haaland. Leonardo fica a distância. O Falcão fica aqui pedindo marcação. Ele queria que a seleção marcasse mais. Fosse mais pra cima na marcação. Em cima da seleção da Noruega. Aí o Dunga. Passamos dos 28. Nesse primeiro tempo. Dois para a Noruega. Zero para o Brasil. Daqui a pouco você vai ter o show do intervalo com o Léo Batista. Uns gols. Melhores momentos. Números. Tudo pra você no show do intervalo. Dois para a Noruega. Um para o Brasil. Flor e Ruth para a Noruega. De Jalminha para o Brasil. Leonardo. Ajeitou no peito duas vezes. Partiu Roberto Carlos. Subiu a bandeira. Lá do Peter Jones. E o Zagato está desesperado com o auxiliar Peter Jones. Ainda mais porque o Peter Jones não é auxiliar. Ele é ato do campeonato inglês. Ato da FIFA. Que hoje está servido de bandeirinha. E eu não sinto muita firmeza nele não. Aí o Grouda lá atrás. Ronaldinho vai pra cima dele. Outro que joga no futebol inglês. Olha. Pra sair daqui. Da Noruega. Pra ser goleiro do Chelsea. Deve pegar muito. Só que a primeira que foi pro gol ele não pegou. Aí o Márcio Santos. E o Célio Silva com a bola. Tunga. O Flo. Fica na frente dele. Jalminha. Cafu partiu pelo outro lado. Outra bonita jogada de Djalminha. Mauro Silva. Ronaldinho. Aí o Dunga. Romário se mexe. Pra Leonardo. Pra Djalminha. Pra Romário. Pra Ronaldo. Esse é o futebol brasileiro. Olha a tabela botou na frente. Chegou atrasado. Ronaldo. Berg chegou no corte. Rude no domínio. Mas o torcedor do Norueguês aplaude a jogada do Brasil. Isso que ele veio ver. O sol vai embora. E a temperatura despenca. Tá esfriando bastante. Nós vamos chegando às 8 horas. E 37 minutos. Aqui na Noruega. 3 e 37 horário de Brasília. Passamos dos 30. 2 para a Noruega. 1 para o Brasil. Quem tem globo tem tudo. Raider. Tom de férias para seus pés. Mauro Silva pegou de joelho. Lunga tá sempre se estranhando ali com o Leon Hartson. E a falta marcada do Cafu. Em cima do Strangley. 2 Noruega. 1 Brasil. Mais de 30 minutos já neste primeiro tempo. Terça-feira Brasil e França. Vai ser um grande jogo. Seguramente um gramado. O estado de Lyon deve estar melhor do que esse. Que está sendo preparado para a Copa do Mundo. Quando o Silva sobe, não acha a flor. Bateu por cima do gol do Taparel. Malhação. Hoje, depois das emoções do futebol. Tá sossegado o Zagallo aí, Tino? Você que tá perto dele. A exceção da insatisfação com o auxiliar. Tudo bem com o Zagallo. Ele não deu até agora nenhuma orientação ao jogador. Será que ele tá gostando? Caiu o Dunga. E o Jalminha. O lançamento para Cafu. A bola foi muito forte. E o lateral é da Noruega. Repare que o Brasil vai marcar a saída de bola. O Romário vai em cima do goleiro. E o Ronaldinho fica por ali. Pelo menos dificultando a saída de bola do time da Noruega. Aí o Dunga vai chegando. Entrando e bota pra frente. Márcio Santos bota no chão. O lançamento é muito forte para Leonardo. Cortou o Haaland. Esse é Ruth. Sabe bastante esse Miklant. Caiu o Rode. Leonardo chega no meio do caminho. Mika. Miklant. O apelido do Miklant. O apelido do Miklant. O apelido dele aqui na Noruega é mosquito. Porque realmente é muito menor do que a média do jogador norueguês. E elétrico, né? Olha o Haaland como levou vantagem. Márcio Santos saiu mal. Tocou pro meio. Outra vez dois livres. Gol. Da Noruega. Flo. Aos 32 minutos do primeiro tempo. A defesa da seleção brasileira é uma grande avenida. Em horário de nenhum congestionamento. Fica um passeio. Repare, os norueguês se atrapalharam entre eles. Márcio Santos mal posicionado. Sérgio Silva batido. Capuz sem chegar no lance. É uma imensa avenida a defesa da seleção brasileira. Três para a Noruega. Um para o Brasil. Tapei a coisa, Falcão. É, nesse foi um erro individual do Márcio Santos. Ele foi tentar dominar a bola e abandonar a camela. E acabou entregando a bola para o jogador da Noruega. Sem querer meter uma janelinha nele. Mas de qualquer maneira, o posicionamento da seleção brasileira não é de hoje. Nós temos sempre dificuldades. Mas nesse lance foi um erro técnico e individual. Que pode ser corrigido com tranquilidade. Aí a falta que favorece ao Brasil. O Dunga foi lá, capitão do time. Pegou a bola, depois tomou o terceiro gol para botar no meio. Tem que jogar muito o Brasil agora. Com 2x0, descontou para 2x1. Já corria atrás. Agora está mais difícil. 3x1. Vai para cima a seleção brasileira. Leonardo, briga por ela. Briga bastante. Djalminha, chega para Ronaldinho. Eu dizia que é um jogo para muitos gols. Saiu o Dunga. Péssimo lançamento do Dunga. Roberto Carlos, rude, usa o corpo, bota na frente. Toca para Leon Hartson. Este é Strangley. A galera gosta. Nem o mais otimista norueguês esperavam 3x1 no primeiro tempo com 34 minutos. Quem tem globo tem tudo. Kaiser, faz de qualquer jogo um grande clássico. Aí o Brasil tocando. Passamos dos 34 minutos deste primeiro tempo. 3 para a Noruega. 1 para o Brasil. Ronaldinho. E a torcida grita, Norga. Norga. Tocou no idioma deles, eles chamam a Noruega. Norga. Aí Romário. Aí pedra de bola para Ronaldinho. Pé esquerdo, ele tenta o corte, chamou para o pé direito. É dura a marcação do Berger em cima dele. Aí vai voltando o Ronaldinho. Você vê que pelo outro lado, deu até para ver. Quando aparecer pelo lado esquerdo, você vai ver o ferimento na testa. Taspou ali o rosto nas pedras ali. De Djalminha. Lançamento tentativa de Ronaldinho. Recuo de bola para o goleiro Grodas. Quem tem globo tem tudo. Cadete GL e GLS. 2.0 Power Tag. E um jornal aqui da Noruega pediu os jogadores da seleção que fizessem um palpite para essa partida. Os jogadores chutaram 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1 para a Noruega. E apenas o técnico da Noruega, o Wolff, sempre viu uma vitória brasileira por 1 a 0. Certamente está surpreso. Capu faz o corte. Quem domina o Johnson. O Bagallo vai ter que acertar esse trabalho de defesa, o trabalho de marcação no intervalo. Ele continua paradinho ali. Capu. Sérgio Silva vem na cobertura. Aí o Dunga. O juiz acaba marcando a falta que favorece a seleção brasileira. Aí o Dunga. E vai voltando o Strangley. Que não tem muito jeito de norueguês, né? Moreno. O Ronaldinho está se irritando com o Berk. Está pegando ele por trás ali toda hora. Ele está se irritando com o Berk. Olha o Zagallo. Ele está nessa mesma posição aqui desde que começou o jogo. Encostado ali. O lançamento para Romário. E outra vez subiu ali. A bandeira do Peter Jones. Romário volta com o cara de quem não gostou. Mas o impedimento está marcado. Quem tem? O Lobo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. Daqui a pouco o show do intervalo com o Léo Batista. Já temos aí quatro gols pelo menos nesse primeiro tempo. O time brasileiro já entrou impedido quatro vezes. Está batendo a bola o Grodas. Está para a entrada da área do Brasil. Márcio Santos levou a pior. Taparel. Saiu para fazer a defesa. E lindo lançamento na frente para o Ronaldinho. Vamos ver se ele der uma vantagem nesse lance. Deixou a bola sair. É lateral para a seleção brasileira. O Ronaldinho ameaça a cobrança. Acaba deixando para o Dunga. Capu aparece por ali. Ele vem atrás com o Mauro Silva. Ajeita no peito. Toca para a Capu. Sempre muito marcado o time brasileiro. Trangre na marcação em cima do Capu. Outra vez é lateral para a seleção do Brasil. Primeiro a galera se movimentando lá ao fundo. Faz a ola a torcida da Noruega. Faz a festa. Vale mais nada o juiz que Ronaldinho deslocou o jogador da Noruega no primeiro lance. Está bem o juiz Arnaldo? Está bem. O jogo é difícil porque o campo parece futebol de praia. A bola está sempre viva. Muito contato corporal. E o Ronaldinho está se irritando. Já tentou agora com o cotovelo acertar o jogador da Noruega. Mas o juiz está bem. Aí o lançamento para a entrada da área brasileira. Essa Márcio Santos foi no corpo do Flo e levou vantagem. Sai o Miklund. Hegdal. Alan. Se apertar na marcação ele fica meio sem saber o que fazer. Porque ele não tem essa habilidade toda. Groudas. Arcio Santos sobe de novo. Escora de cabeça. Leonardo vem para a briga com o Roland. Tento o Leonardo no lateral. É para a seleção da Noruega. 38 minutos desde o primeiro tempo. Três. Isso mesmo. Três. Um para a Noruega. Um para o Brasil. A seleção brasileira que não perde desde novembro de 93. São três anos e meio sem conhecer uma derrota com o seu time principal. A última foi para a Alemanha na cidade de Colônia. Uma noite gelada com temperatura abaixo de zero. O Brasil perdeu por dois a um para a seleção da Alemanha. E contando só os jogos fora de casa, fora do Brasil, são 29 partidas sem derrota. Aí Roberto Carlos, mas tem muito jogo pela frente. Ainda seis minutos nesse primeiro tempo e todo o segundo tempo o Zagal arruma a casa ali atrás e tentar achar uma saída. Aí o Cafu. Dunga. Norgue, Norgue, continua gritando a torcida. Roberto Carlos. Paulo Silva. Aí o Dunga. Girando com o Célio Silva. O lançamento para Cafu mais ósseo. Essa tinha assim um... O Cafu não estava impedido por uns três metros. A minha linha, eu estava aqui na posição, viu o Cafu correndo lá de trás. O Zagalo agora vai falar o diabo dele para aquele bandeirinho. Olha, tem uma coisa, Arnaldo. Se ele é juiz ou se ele é bandeira, eu não sei. Eu só sei que ele não sabe nada. Estou de acordo, Galvão. Essa, o Cafu estava pelo menos dois metros atrás do último jogador da Noruega. Aí o lançamento para a frente. Partiu o Rude. Leonardo. Parte com a bola dominada, bota na frente. Passamos dos quarenta, tenta a jogada com o Romário. Vai no corpo do Romário Berg. E o juiz marca a falta do Berg em cima do Romário. O Arnaldo disse que não. Errou. O Romário é que calçou o Berg. E o juiz confuso, deu falta a favor do Brasil. O Brasil foi beneficiado. Errou o juiz. Falta que favorece a seleção brasileira. Roberto Carlos. Já fez três gols de falta de longe assim no Campeonato Espanhol. Jogando pelo Real Madrid. Que chuta muito forte. Ajeitou ali. O ato não contou a barreira. Esse chão duro se ela pegar no chão antes. É um desespero para o goleiro. Só que a barreira está muito próxima. Sérgio Silva. Pé direito. Partiu. Bateu forte. Forte. E longe do gol do Grodas. Quem tem Globo tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú. Para a sua vida render mais. Carol Grodas. Para a cobrança do tiro de meta. Globo Repórter. Hoje depois de a indomada. Três para a Noruega. Um para o Brasil. Já quatro gols. Daqui a pouco o show do intervalo. Léo Batista. Todos esses gols. Melhores momentos. Números. Tira tema. Tudo para você. Daqui a pouco no show do intervalo com o Léo Batista. Paulo Roberto Falcão. 42 minutos no primeiro tempo. Já a sua análise. Para o que o Brasil mostrou nessa derrota. Surpreendente. E contundente. Três a um para a Noruega no primeiro tempo. A vitória da Noruega é merecida. Joga melhor. Se adapta melhor ao campo. É um time que joga com velocidade. Joga a bola na área para a cabeçada do número nove do Flo. Que é muito bom jogador. O Ruti também chegando. E o Brasil não marca bem. Deixa a Noruega jogar. Noruega faz o que quer no meio campo. O Brasil. Os agalos no segundo tempo. Precisa corrigir isso. Evitar que o Romário Ronaldinho entre muitas vezes o impedimento. Fazer uma marcação mais em cima da Noruega. Porque não se corre o risco do contra-ataque. Porque o time da Noruega não é veloz. Ele tem que causa perigo naquela bola por cima. A tentativa da seleção brasileira. O Ronaldinho ganhou o primeiro lance de cabeça. Está ele aí. Disputando a jogada com o Haaland. Haaland foi para cima dele. Já fez a pauta. Bateu por trás no Ronaldinho. O Arthur não deu. Dunga. Toca para Márcio Santos. Célio Silva. Todo esse problema do Ronaldinho. Assina de novo com o Barcelona. Sai do Barcelona. Entra no Barcelona. Sai do Barcelona. Vai para o Inter de Milão. Não vai. Sobe a bandeira de novo do Roberto Carlos. O Arnaldo outra vez que o bandeira está errado. Que é bem na linha do Arnaldo aqui. Errou novamente o Peter Jones. Que é muito ruim. Bandeirinha mesmo. Está prejudicando o jogo. Ele faz de cara brava lá. E essa coisa toda eu dizia nitidamente. O Ronaldinho sempre foi um sorriso constante. Uma alegria de viver. De bem com a vida. Com o futebol. Ele anda cabisbaixo. No treino. No hotel. No jogo. Isso. O Zagallo andou reclamando muito. Vai ter que superar isso o Ronaldinho. Lunga brigou pela bola. Célio Silva meteu a cabeça. Quem sabe ele daqui a pouco não dá uma arrancada. Faz um gol. E volta a ficar de bem com a bola. Roberto Carlos. Lunga. Joga para cima. Márcio Santos. Está aí o Ronaldinho. Soca de primeira para a Djalminha. Vai partir o Ronaldinho. É assim que ele é bom. Partiu o Ronaldinho. Cortou bem o Berg. Vem Romário. Para ficar com a sobra. Tem Leonardo passando por ali. Tem Ronaldinho. O Ronaldinho está pedindo. Romário tocou para a Djalminha. Fez a proteção. Tentou a enfiada. Ronaldinho briga por ela. Chega Leonardo. Retoma para o Brasil. Para Romário. A posição subiu. Outra vez a bandeira do Stephen Lodge. O Zagallo vai voar nele já já. Ele ameaça partir para cima do bandeira toda hora. E ele já foi advertido pelo árbitro reserva, o Zagallo. Em relação ao Ronaldinho, foram horas e horas de conversas telefônicas com os procuradores dele. Noites mal dormidas. Almoço que o Ronaldinho deixou de participar. Duas vezes. Foi ele o único jogador a não almoçar com os outros jogadores da seleção. Realmente um envolvimento muito grande do Ronaldinho. Com esse grande problema envolvendo a renovação frustrada dele com o Barcelona. Aí o Ronaldinho. Parte para cima da marcação. Faz o toque para o meio. Romário domina. Tentou um giro para a direita. Aí a senhora da Noruega. Thélio Silva vai na marcação do confronto direto. A bola tocada no meio. Márcio Santos chega. Leva melhor o Flo. 44. Dungla fica no chão. Na força física o Flo leva vantagem. Thélio Silva mede para trás. Essa para a ofensa não evita. Quem tem Globo tem tudo. Raider. Tom de férias para seus pés. E vem bola na área do Brasil. Falcão me chamava a atenção aqui dizendo que o jogador brasileiro bate no jogador norueguês e cai o jogador brasileiro a força física do jogador da Noruega. E bola na área do Brasil por baixo. Capu fazendo corte. Sobra de escândalos. 3 para a Noruega. 1 para o Brasil. Coisa feia. Ficho está para frente. Espirrou. Está aí para trás. Deu 25 segundos de acréscimo apenas. O senhor Stetson Lodge. Eu termino o final do primeiro tempo. 3 para a Noruega. 1 para o Brasil. Vamos ouvir rapidamente o técnico da seleção. Temos erros. E consequentemente no erros. A seleção procurou jogar ofensivamente. Mas a nossa defesa não está bem. A realidade é essa. E nós não podemos atacar aqui o Bandeirinha toda hora dá um impedimento. Esse é outro lado da questão. Eu não estou preocupado com isso. Eu acho que os 3 a 1 estão merecidos em questão de gols. Porque foram listos os gols. É acertar ali o detalhe ali atrás que foi a melhorar. Aí a opinião do Zagallo. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer ali no intervalo. Por enquanto 3 para a Noruega. 1 para o Brasil. Já já o show do intervalo para você com o Léo Batista. Quem tem logo. Vamos voltando para o segundo tempo. Noruega e Brasil. A seleção brasileira volta com os mesmos jogadores. 3 a 1 Noruega. A seleção da Noruega fez duas alterações. O Tino Marques vai informar. A Noruega trocou o goleiro. Saiu o goleiro Grodas. Entrou o número 12. Thomas Gill. Thomas Gill, portanto, o novo goleiro da Noruega. E saiu também o autor dos 2 dos 3 gols da Noruega no primeiro tempo. O atacante Fou. Entrou o número 18. Osten Stad. Osten Stad, portanto, é lugar de Flow. Camisa 9. E deixa a partida. Não, instante, Tino. O Flow continua no jogo. Saiu o Rudy, número 11. Saiu o Rudy, número 11. Para a entrada de Osten... Osten Stad. Aliás, o Solbaken. Perdão. Solbaken com o número 17. No lugar do número 11, Rudy. Está em campo o número 17. Solbaken. No lugar do número 11, Rudy. E também o 18 está em campo, Osten Stad. Então, já já, a gente confirma o outro que saiu. Porque o Flow continua em campo. Lá vai o Capu. E acabou sendo marcado o impedimento. Saiu o Rudy para a entrada do Solbaken. E vamos ver o Osten Stad. No lugar de quem entrou. No lugar do número 4, Berg. Saiu o Rudy. Saiu para a cobrança do Scamels Rude. Lançamento para a frente. Toca de cabeça do Flow. Chega Roberto Carlos. Faz bem o corte. Dunga. Quem domina é o Miklund. Está aí o Flow. Mauro Silva vem em cima dele. Atingiu as pernas do Flow. E a falta está marcada contra a seleção brasileira. Quando vamos nos aproximando dos 2 minutos deste segundo tempo. 3 para a Noruega. 1 para o Brasil. Aí você revê a falta. O Solbaken 18 está em campo. Está em campo também. O Osten Stad. Com a número 18. Quem deixou o campo foi o Leon Harbsen. Número 8. Aí a falta contra a seleção brasileira. Falta que leva a pedir. Olha o tamanho do Flow. Junto do Roberto Carlos ali. Vai para a cobrança o Reckdall. Ele pega de pé direito. A barreira se aproxima. Reckdall bateu em cima da barreira. Ainda ele bateu de novo. Tirou tinta ali da trave direita do Tafarel. Na segunda tentativa do Reckdall. Entra-se por 3 a 1 o time da Noruega. E outra vez lá vai perigo. Aí o Tafarel batendo para frente. E Jauminha nem subiu. Quem fez o corte ali. Foi o Solbaken. Mauro Silva. E Jauminha. Solbaken chegou na marcação. Célio Silva fica lá atrás. Toca-toca errado para Cafu. É apenas lateral para a seleção da Noruega. E no intervalo os jogadores da seleção brasileira. Se abraçaram. E fizeram uma espécie de pacto de reação. Todos juntos tentando mostrar união. Na tentativa de virar esse placar. Aí Cafu. Está duro na marcação. Acima do Strangley. Lá vai o Flo. Para cima do Célio Silva. Foi no corpo do Célio Silva. Deslocou o Célio Silva. O juiz marcou. E a torcida não gostou da marcação do Stefan Lodge. Do ato inglês. Aí a repetição do lance. Como ele vai com o braço esquerdo ali empurrando o Célio Silva. E já tem mais Noruega no ataque. Célio Silva chega de novo no corte. Dunga. Ajeita para Mauro Silva. Tem dificuldade para dominar. Ali na frente do Ostenstad. Que está com a número 18. A bola é mal tocada. Miklan botou na frente para o Flo. Vem Leonardo brigar por ela. Recupera Leonardo. Corre atrás. Tenta evitar o lateral. E não consegue. Está lá o Hall. Número 14. Que também entrou. No time da Noruega. O técnico Zagallo pode fazer até 5 substituições. Aí você vê o público pagante. Do total de 22.500. Na lotação do estádio. Mais de 21.700 pagantes. Aí Romário. Ronaldinho. Voltou na frente. Na velocidade. Insistiu. O corte. Lá vai Romário para cima dela. Chegou o Hall. Para fazer o corte. Aí o Romário. Desperto. Tomodelo Miklan. Tem Roberto Carlos. Romário briga por ela. Berg faz o recuo. O Dunga vai para cima. Saiu o goleiro Thomas Gil. Para fazer o corte. Mauro Silva apertado ali. Pelo Solbacher. E agora o lance que vai favorecer a seleção da Noruega. Mauro Silva se irrita e toma o cartão amarelo. Ele tocou na bola e foi divertido pelo ar. Ele ia tomando o chamado chapéu ali. Do pequenino Miklan que é muito esperto. Está aí o Hall. Que entrou no lugar do Halland. O corte outra vez do Mauro. E lateral lá. Para a seleção da Noruega. Foram quatro portanto. As alterações no time da Noruega. O goleiro. Thomas Gil. O Hall. Número 14. No lugar do Halland. E aqueles dois já anunciaram o Solbacher 18. No lugar do Rudi e Ostenstad. No lugar do Leon Hartson. Lá vem Ronaldinho. Subiu o Janssen para fazer o corte. Hall é quem domina. Faz o toque no meio com o Rekdal. Quando o time erra no passe. Romário ajeita de peito. Para Ronaldinho. Para Romário. Para Ronaldinho. Aí eles fazem graça. Mas o Brasil não evolui. Dunga para a Djalminha. Dá nas costas do capu. Ele tem que voltar. Para fazer a recuperação. Atrás. Célio Silva. No meio para a Djalminha. Tenta tocar mais rápido o time brasileiro. Dunga. Célio Silva de novo. Tome o lançamento. Lá na esquerda. Para Roberto Carlos. Ele chega tentando. Não consegue. É apenas lateral para a seleção da Noruega. Quem tem globo tem tudo. Kaiser. Faz de qualquer jogo. Um grande clássico. Aí o goleiro Thomas Gil. O que joga no Duisburg. Aí o goleiro que joga no futebol inglês. Entrou um que joga no futebol alemão. Marcio Santos não acha nada. Célio Silva corta. A sobra de Miklan. Vai trabalhar lá pela direita. Lá vem bola na área brasileira. Quem sobe é Célio Silva outra vez para fazer o corte. Djalminha. Com habilidade faz bem o toque para Marcio Silva. Parte do Brasil. Romário ficou orientando para ele tocar no Leonardo. Ele desobedeceu. Tocou no Capu. Agora no meio para a Djalminha. Fechado o time brasileiro. O lançamento chega para a Capu aqui pela direita. Ele vai tentar jogar de linha de fundo. Acaba pintando lá o corte. E o lateral é para a seleção brasileira. O Brasil reclamou muito das marcações de impedimento por parte do Peter Jones. Vamos ver o Mark Warren. Que agora é o bandeiro aqui do lado do ataque do Brasil nesse segundo tempo. Dunga. A temperatura cai bastante. O lançamento de Dunga absolutamente para ninguém. Aí apenas tiro de meta para o goleiro Thomas Dill. Novo repórter. Hoje depois de a entomada. Estamos chegando a oito minutos. Falcão dá para perceber alguma modificação no time brasileiro. Principalmente o time da Noruega. Que pode facilitar aí o time brasileiro. O número dezoito. Oso tem está aqui. Entrou no lugar do Ruti. Fica um pouco mais na frente. Não fecha tanto o setor de meio campo. Com isso a Noruega tem apenas três jogadores de meio campo. E três na frente. A saída com o Roberto Carlos. O Leonardo que não faz uma boa partida pelo lado esquerdo. Pode ser uma boa opção de saída do jogo para a seleção brasileira. Aí o Dunga escorando. Aí o lançamento para frente. Roberto Carlos chega. Célio Silva tira de qualquer maneira. Ronaldinho em cima da marcação do ralho. Por baixo deu duro o ralho. Como você disse o Leonardo não faz uma boa partida. Não seria por exemplo o caso de entrar o Giovani. O Djalminha passar mais para a esquerda e utilizar o Giovani. Eu acho até que utilizaria o Denil. Sabe o Gavão? Mais para aquele setor de esquerda. Tentando jogar ele de igual em cima do lateral direito da Noruega. Que nós todos sabemos que era a cintura dura. Precisa ir para cima dele para tentar o drible. Lá onde o Leonardo vai fazer isso. Caiu o Leonardo. Tentou a finta. Ficou preso na marcação. Fez o quarto ralho. Girou para frente. Márcio Santos ajeita no peito. Mauro Silva. Faz o toque para Romário. Baixinho se esforça mas não alcança. Capu chega. Se atrapalha. Consegue evitar a saída de bola e toca atrás para Célio Silva. Já passamos os nove minutos no segundo tempo. Três para a Noruega. Um para o Brasil. Tem muito jogo. O time brasileiro tenta se recuperar no placar. Aí o capitão Dunga. Faz o toque para Djalminha. Volta através com Dunga. Tem Mauro Silva. Prende a bola Dunga. Insiste com Djalminha. Deixou passar para Romário. Se desequilibrou quando fez o domínio. Perdeu. No meio para o Solvaken. E sentiu o tornozelo direito Romário. Ele já sentiu no outro lance anterior. Vamos ver ali ficar de olho no Romário. Célio Silva. Faz o toque para Djalminha. No meio para ninguém. Chegou o Miklans. E faz o recupro do Tomás Gil. Leonardo Galvão. Está um ano e meio sem férias. Acho que ele é importante. Agora até para o pai de jogador. Porque ele é um jogador importante na seleção brasileira. Aí o Romário devolução a tentativa de Ronaldinho pelo meio. Foi no corpo dele o Scamershout. Permitindo que a bola passasse para o Tomás Gil fazer a defesa. Passamos dos 10 minutos neste segundo tempo. 3 para a Noruega. 1 para o Brasil. O placar do primeiro. Na próxima terça-feira a seleção brasileira estreia no torneio da França. Serão 3 aniversários dificílimos. França, Inglaterra, Itália, Sofera. E depois a Copa América a partir de 13 de junho. Primeira partida do Brasil nesta fase de 10 jogos em 30 dias. Vai perdendo por 3 a 1. Capu. Aí o Brasil para cima. Tenta o segundo gol. O Ronaldinho girou, saiu, tentava sair do Yolson. Jogador do Manchester United, time importante no futebol inglês. E Jauminha, lindo lance para Capu. O Romário na área. Olha o cruzamento para ele. O baixinho brigou. Foi lá em cima, ele é malandro, ele foi no corpo do Hall. Tentou deslocar o Hall para chegar na cabeçada, mas não chegou. Aí o Reckdall. Aí chegando mais o time brasileiro. Miklán. Roberto Carlos deu duro. Dunga faz o corte ali no meio. Solbaken. Tenta para o Flo. Mobeou Dunga, tomou o Flo. Esse é o Scamelswood. Joga nas costas do Capu. Célio Silva sai na cobertura. Dá duro Célio Silva. Tomou bem do Flo. Flo não tem muita habilidade por baixo. Aquele jogador rompedor na área. Daí o Dunga descola o lançamento para Romário. Ele reclama outra vez do impedimento. Ele correu ali pelas costas do Berk. Subiu a bandeira agora do Mark Warren. E o Romário fica reclamando. E o Romário que hoje completa 50 partidas pela seleção brasileira, além do Tafarel, são os únicos jogadores que participaram do único jogo do Brasil contra a Noruega em 88 aqui mesmo, nesse estágio. Você que está acostumado às transmissões da Globo, sempre a câmara do impedimento ali tirando a dúvida para você, a gente gostaria de lembrar que essa é uma geração da TV da Noruega. Eles, pelo visto, não têm o hábito de tentar tirar essas dúvidas. Aí sai o time do Norueguês. Dunga chega brigando bem na sua característica. Djalminha, Dunga de novo. Bota para frente, para Leonardo. O lançamento é bom. O Leo domina, tenta girar o corpo, insiste no lance. Berk melhor do que ele. De qualquer maneira, tira de lá o número 4. Dois jogadores de área, dois jogadores fortes que jogam no futebol inglês. O Berk no Blackburn e o Jonsen no Manchester United. Todos eles jogadores muito experientes. Aí Djalminha. Vai no lance individual, para cima do Miklan. Toca para o Dunga. Aperta o Brasil em busca do segundo gol. Romário para Ronaldinho. Ele já ia saindo quando o Romário tocou. Tapu vai se expondo ao contra-ataque do Brasil. Vai todo para cima. Dunga. Thélio Silva. Olha o lançamento para Roberto Carlos. É a segunda vez que ele força por lá. Lindo o lance do Roberto. Foi empurrado. Quando botou a bola na frente, foi empurrado pelo Ostenstad. Outro jogador do futebol inglês. Esse é do Southampton. E aí a repetição do lance. Para você a falta do Ostenstad. Em cima do Roberto Carlos. Bom lançamento para Ronaldinho. Não descola dele o Jonsen. Heckdown. Para o lance. Toca atrás. Scamels Hood. E Djalminha em cima dele. Scamels Hood faz o recuo para Thomas Gill. Ronaldinho vai para cima. O Falcão fica pedindo mais marcação. Sempre sinalizando mais marcação aqui. É isso que ele quer. Que o Brasil retome a posse de bola. Leonardo. Para Ronaldinho. Bota na frente. Dificuldade para o domínio. Dunga toca errado. A sobra do Brasil com o Cafu. Daí para Djalminha. Cafu já vai passando. Está aí o Djalma. O lançamento é para Romário. Recuo de cabeça do Rale. Para o goleiro Thomas Gill. O Ronaldinho Falcão. O jogador que precisa dominar a bola. E partir com ela. Essa bola pererecano nesse campo aí. Com areia e pedrisco. Parece que ele tem muita dificuldade para se achar no jogo. A bola num campo como esse. Os jogadores com as características do Ronaldinho. Tem que ser jogada na frente. Não no pé dele. A não ser que ele tenha uma tabela rápida com o Romário. Mas isso não está acontecendo. Porque a marcação é muito forte. Então quem sabe. A bola metida nas costas do zagueiro. É a menor solução para um Ronaldinho de hoje. Jogador que está com um problema. Que nós estamos vendo. Fazendo a inovação de contrato. Mas a bola precisa chegar na frente dele. Aí o Leonardo. Faz o toque para a Djalminha. Olha o lance do Djalminha. Acabou enfeitando e perdeu. Márcio Santos. Mauro Silva. Dungo. O capitão recebe. Romário muito marcado. Mesmo assim ele parte. Lançamento para ele partiu. Romário Thomas Gill. No limite extremo da linha da área. Saiu para fazer a defesa. Arnaldo ele ficou por sobre a linha. A linha faz parte da área. É isso? Exatamente. Em cima da linha. É a área. Passamos dos 15 minutos deste segundo tempo. 3 para o Noruega. 1 para o Brasil. Placar do primeiro tempo. Tenta apertar na marcação do time brasileiro. Aí o Dunga. Toca para Mauro Silva. Capitão Rekdal chegou na marcação em cima dele. Depois veio o Scamelswood. Mauro Silva vai brigar de novo pela bola. Este é Strangley. Outro jogador com habilidade. Lançamento para o Flota. Aparel diz que é dele. Saiu. Fez a defesa. Tem pressa ali o Taparel para sair. Jogando pela direita com o Sérgio Silva. Aí o Tafa. E o Brasil sai tocando com o Djalminha. Sempre se apresentando. Ele não se escolhe do jogo não. Ele quer jogo. Aí o Leonardo. Girou para o Roberto Carlos subir a bandeira aqui. Mas o bandeira não está bem nada. O Arnaldo só balança a cabeça. Solbachian. Abertura com o Miklund. Lá vem cruzamento na área do Brasil. Dunga na marcação. Toque de cabeça foi do Solbachian. Taparel tem pressa. A bola não para. Djalminha para Leonardo. O ritmo é intenso no jogo no segundo tempo. Aí o Léo. Vem para o Djalma. Partiu o Ronaldinho. Tentou botar na frente. Quem tem Globo tem tudo. Cadete GL e GLS 2.0 Powertech. Aí o Roberto Carlos deu duro lá. E o lateral. É para a seleção da Noruega. Daqui a pouco depois das emoções do futebol. Malhação. Flore. A bola levantada para a área. Outra vez. Ficou livre o jogador da Noruega. Agora o Ostensad. Aí é de Ostensad. Ficou livre para a finalização. Olha como o Flo botou para cima. Ele girou por trás da defesa. O Sérgio Silva chegava no desespero. Os problemas da defesa não ficaram resolvidos no vestiário não. Parte o Ronaldinho como o Falcão quer. Com a bola na frente. Bosta a velocidade. Faz a pinta. Não está bem não. Não está bem não. Miklant. Márcio Santos chega. Ostensad de cabeça. Aí o Flo. Quinta em cima do Márcio. Vem Roberto Carlos. Por baixo deu Roberto Carlos. E aí o lateral é para o Brasil. Quem tem Globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. E já o linha. Romário partiu. Ele não lançou. Você tem tempo com quem jogar. Prende o lance. Romário parte de novo. Agora ele toca nas costas do Romário. Romário reclama. Leonardo vem com o Miklant. E compreia a jogada com o Hechtdall. Flo. Miklant. Leonardo pegou o Miklant por trás. Quando o jogador bate no Brasileiro a gente fala. Leonardo veio na maldade por trás e pegou o Miklant. Ele já tinha soltado a bola. Saiu o Leonardo. Romário. O que também não está bem. O que está? Flo. Roberto Carlos da Duro. Djalminha para Roberto. Esse é Dunga. O toque para Romário. Volta com o Leonardo. Bota na frente. Tenta ganhar a velocidade. Sai do Miklant. Tem Djalminha pela esquerda. Lançou por cima para o Romário que é difícil. Hechtdall. Standry. Velho Silva vem na marcação também o Dunga. Dunga bate na bola e o lateral é para a seleção da Noruega. Globo Repórter hoje depois de a indomada. E para a estreia da terça-feira no torneio da França. Uma alteração parece praticamente certa. A volta do zagueiro Aldair ao time titular. Ele que não participou dessa partida porque chegou tarde. Perdeu os primeiros treinos da seleção. Porque custou a ser liberado pelo Romário. Aí vem a Noruega de novo. Jolson. Saiu do Leonardo. Vem o Mauro Silva. Deixa redondinha para Roberto Carlos. De novo o Mauro Silva. Dunga aparece por ali. Pede. Ele toca para o Djalminha. Sai do Miklant. Aí o Dunga. Olhou o Cafu pela direita. Todo mundo marcado. O toque é para o Romário. Esse é bom. Daí para o Ronaldinho. Bota na frente. Torcendo para o Ronaldinho. Esse ele acha o seu futebol. Para o Romário. Bom toque para o Djalminha. Tentou a abertura para o Cafu. Chegou o Cafu. Pé esquerdo. Bateu para o gol. O gol jogou para fora. Tiro de meta. Vamos já já chegar aos 20 minutos deste jogo do tempo. Três para a Noruega. Um para a seleção brasileira. E a tentativa do Cafu na perna esquerda. Que não é a boa. Mas foi um bom ataque. Aí Dunga escora de cabeça. Mauro Silva. Roberto Carlos. Dunga. Só que para a Djalminha. Não quis tocar no Leonardo. Prefiro o Roberto Carlos. Não apoio lá pela esquerda. Foi na velocidade. O Roberto por baixo. Viva o Minabolo Hall. Solbach. Niklant. Já passa um ralo lá pela direita. Ele tentava jogar da Constanze. Mauro Silva chega. O ralo dá duro em cima dele. Mauro Silva protege com o corpo. Sai da marcação do flow. Márcio Santos manda ele girar com o Célio Silva. Ele obedece. Toca no Célio Silva. Já passamos os 20 minutos. E a seleção brasileira perde por 3 a 1 em Oslo. Dia absolutamente claro. E nós já estamos. Chegando aqui às 9 e meia da noite. Aí o Dunga. O lançamento para Romário. Bonito. Olha o baixinho. Segura que eu quero ver. Fez a pinta. Gol. É do Brasil. 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 Romário no lance típico de Romário. Botou na frente. E aí segura o baixinho que eu quero ver. Na saída do goleiro. Mesmo puxado. Romário. O toque esperto. Ela tocou na trave e ficou lá dentro. Aí o Romário. Tentou puxar pela camisa o Grandalhão Berg. Esperto. O Romário tocou na saída do goleiro. Segundo gol do Brasil. Lá vai o Romário de novo. Está vendo ele voltando aí com a bola? E ele já tentava outra vez. O Brasil força a situação. O Brasil marca melhor. Marca mais na frente. Melhorou um pouco. O time da Noruega colocou um atacante. Perdeu no meio campo o Brasil. O Brasil melhora. Tem que tomar cuidado do contra-ataque. Mas a bola é metida na frente para o Ronaldinho e o Romário. É sempre a melhor opção. Aí o Dunga. Olha o Romário. Tocou para Maru Silva. Arriscou direto para o gol. Jogou longe do gol do Thomas Gil. Três para a Noruega. Dois para o Brasil. Fica em silêncio. O Ulleval Steyrion. Estamos agora com 22 minutos. No segundo tempo encosta a seleção brasileira. Um de Djalminha e outro de Romário. Romário chega ao sexto gol esse ano. E ele chega aí, você vê, aos 36 gols na seleção brasileira. Ele é o nono artilheiro. Sabe quem tem mais gols? Peleco, 95. Depois Zic com 66. Rebellino com 43. Romário já tem 36. Três para a Noruega, dois para o Brasil. Está para ir buscar. Pelo menos um empate. Aí Djalminha. Romário não domina. 23 minutos e 30. O jogo acaba ficando bom. Noruega fez 3 a 1. 2 a 0. Brasil 2 a 1. 3 a 1 Noruega. Agora 3 a 2. Lá vem Romário. Para Leonardo. Ele chama a palco. O inglês não entrou na dele. E o Romário ficou reclamando do Leonardo. Porque ele queria a devolução da bola. Lá vem a Noruega. O zagueiro de Olsen. Passou pelo Miklund. Lá pela direita. O Olsen está. Ele tira ainda o cruzamento. Sendo o Silva. Ajeita a bola já havia saído. É apenas tiro de meta para o Brasil que tem pressa. Quem tem globo tem tudo. Caixa Eletrônico Itaú. Para a sua vida render mais. Saiu de Jalminha descolando o lançamento para o Ronaldinho. Como o palco confediu. Quem sabe o gol do empate. Capricha o Ronaldinho. Bateu cruzado. Ela vai para fora. Escanseio. Começa a achar os espaços da seleção brasileira. Tem Escanseio a seu favor. Lá pela direita do ataque. Saiu o Ronaldinho. Ele olhou para ver se o Romário vinha. Não tinha como passar. Ele tentou bater para o gol. Mas o Romário estava ali no meio pedindo a bola. 3 Noruega, 2 Brasil. Terça-feira o Brasil joga contra a França. Na estreia do torneio da França. E Jalminha caprichou na cobrança. O Romário ficou só ali de malandro. Esperando os grandalhões pularem. Se somar a altura de um zagueiro. Berg com o outro Johnson. Dividir por dois. Dá 1,90m. Como é que o Romário vai pular no meio deles ali? E com 1,68m ele fez um gol contra o outro time de gigantes da Suécia. Na Copa do Mundo. Um gol de cabeça. Por isso é que ele fica ali por trás. Ele não vai brigar com o zagueiro. Passamos dos 25, 3 para a Noruega. 2 para o Brasil. Vamos de muitos gols. Apenas o primeiro dos 10 jogos do Brasil. Neste mês de muito futebol da seleção brasileira. Olha o perigo. O Célio Silva. Chega em cima do Strangley. Aplausos. Ali o Strangley. O lateral é para a Noruega. Lá na direita do seu ataque não tem pressa. Quem tem globo tem tudo. Raider. Tom de férias para seus pés. Vem cobrança e pelo jeito vem direto para a área brasileira. Sai o Safarel. Sai que é sua. Safarel foi lá em cima e pegou. Saiu com firmeza. Jogou para Romário. Ele e o Berg. O Berg já está mais assustado com ele. Aí o goleiro Thomas Gil. Na frente do Romário. Que sai tocando aqui pela direita com o Scamelswood. E Jauminha fica ali à frente. Delio Silva escora de cabeça. Dunga vai brigar pela bola. Ele vem de calcanhar ali com muita vontade. Chega o Mauro Silva. Recupera para a seleção brasileira. O capitão Dunga já aparece ali do lado. Já viu o Roberto Carlos partindo. Já descolou o lançamento para ele. Ninguém corta lá para ajudar. Romário e Ronaldinho na área. Vem cruzamento por baixo. Roberto Carlos tenta chegar na bola de novo. Miklán que é esperto fez o forte. Solbacher. Na frente para o Flo. Márcio Santos não dá espaço. Lá vem contra-ataque da Noruega. Solbacher botou na frente. Daí para o Flo. O Márcio chega por baixo. Vem Dunga. Acaba com a festa do Flo. Insiste Dunga. Briga por ela. A luta do capitão brasileiro. Insiste também o Flo. Aí vale tudo. Puxa de lá. Puxa de cá. E o ato marca a falta do Mauro Silva. Em cima do Flo. Esse lance aí ó. De torcedor europeu. Quando alguém puxa pela camisa ou pelo braço. Ele ficou numa revolta. Pancada. Ele não ligou muito não. Olha só que são seis grandalhões na área brasileira. Todos do Brasil. Exceção de Djalminha e Romário. Com a marcação. Olha a bola na área. Olha a confusão. O Márcio Santos tira. É só caprichar esse contra-ataque. Djalminha. Tem Ronaldinho. Para Romário. Ele foi seguro pelo raio. Ele sequer pode partir. Foi seguro. O juiz é muito inocente. Ele fica pensando olhando para a bola. Ele tem que olhar lá para frente. O Romário estava sendo agarrado. Ele não viu. Errou mais uma vez. Aí o Leonardo na marcação. Quer ver? Ele é inocente. Não é por falta de experiência. Não. Fica no final de liga inglesa. Tem quase 45 anos. Esse ano sai da FIFA. Ficou vários jogos. Na verdade é um juiz caseiro. Ele marca muito para favor do time da casa. Toca mal de Jalminha. Lateral para a Noruega. Quem tem Globo tem tudo. Kaiser. Pais de qualquer jogo. Um grande clássico. Melhorou a seleção brasileira, Falcão? Você precisa marcar como vinha fazendo o início no segundo tempo. Melhora porque marcou mais em cima. A Noruega tem dificuldade de sair jogando. Tem que dar o chutão. E no chutão o Brasil tem que cuidar apenas da bola alta. O zagueiro brasileiro vem saltar no corpo. Talvez agora saia um pouquinho mais atrás. Mas depois saia correndo que vale para a vantagem. O Brasil melhorou. Marca melhor. E pode chegar com o empate. Embora o contra-ataque a bola na Noruega não é fácil. E aí vem armando o contra-ataque a Noruega. Mauro Silva chega bem. Ele se esforça, mas não consegue evitar a saída pela lateral. É lateral para a seleção na Noruega. Portanto, daqui a pouco, depois das emoções do futebol. Malhação. Capítulo inédito para vocês. Passamos dos 29 minutos no segundo tempo. Capu da Dura em cima dos Tremlins. Esse é o Sobacen. O jogo está paralisado e outra vez é falta contra a seleção brasileira. Chega aí Sobacen. Deixa cobrança mais atrás por capitão Reckdall. A seleção brasileira já errou 49 passos nesse campo difícil. Onde a bola não para. Para. Lançamento para a área. Marcio Santos no corpo do atacante, como Falcão pediu. Como ele disse, vem de longe e dá logo a trombada de uma vez. O Matos jogou no futebol europeu, jogou no Ajax. O time da Holanda tem essa experiência. Ela tocada para trás com o Perilho. Mas o Florentino também. Já estava. Paparel está com pressa. Lança para o Ronaldinho. É outro que já está de malandrado. Foi no corpo ali em cima dos câmbio. O Brasil aperta da marcação. Deltu no Capu fez a falta. O Gil não deu. Também no marcas. No Brasil é fraco mesmo. Aí o Márcio deixando passar para que o Taparel chegue. Passamos dos 30 minutos do terceiro no tempo. O Brasil ainda perseguindo o empate. Tentando o empate. Vigalminha, 3 para a Noruega, 2 para o Brasil. Vigalminha e Romário marcaram para o Brasil. Aí o Dunga, Ronaldinho, para Romário, a tabela esperada dos dois. Partiu o Romário, tentou a pinta, insiste o Romário, briga por ela. Melhor em cima da marcação, Lonsen. O jogador da Noruega está animadíssimo, está inesperada essa vitória. Por enquanto vai vencendo 3 a 2. Quintado o Roberto Carlos pelo Rale. Outra finta no Roberto, a torcida mais junta. Aí o Rale, puxou atrás para Miklán. Mauro Silva no combate. Ele inverte o lance para a Rectal. Partiu o Scamiel, o Júlio aqui pela esquerda. Lançamento para a área, Márcio ficou sozinho. Gol! Da Noruega. O Sintas. Márcio Santos, eu disse antes do lance, ficou sozinho no meio de dois. Célio Silva ficou vendido fora da jogada. Um esfora de cabeça, outro bate. Olha só, o Sintas deu na marcação aqui. E deixou dois no Márcio. Lá por cima o grandalhão mete noventa e cinco. Vai levar vantagem de cabeça. Estoura o jogador. O Sintas na cara do Taparel. Quatro para a Noruega, dois para o Brasil. Fica tudo difícil de novo para a seleção brasileira. Vai começando tomando goleada a seleção no Brasil. Quatro a dois na Noruega. O Brasil que vai perdendo uma invencibilidade de três anos e meio. Perdeu de dois a um para a Alemanha pela última vez em novembro de 93. Quatro para a Noruega, dois para o Brasil. Tem que posicionar essa defesa, Falcão. Esse é o trabalho agora do Zagalo. Aí, Leonardo. Vamos ver esse ataque. Ronaldinho levou vantagem. O juiz é fraco, não deu. Romário fez a pinta, botou na frente e saiu o goleiro. Quem tem Globo tem tudo. Cadete GL e GLS 2.0 Power Tech. Paulo Roberto Falcão. A situação da defesa brasileira, os problemas que nós enfrentamos, vem desde a Olimpíada. E não adianta mudar os nomes, os problemas continuam. Essa situação que se criou agora, o Marçal só tinha uma jogada a fazer. Era a linha do impedimento. Era o último homem. Sabia que já enfrentar um jogador de cabeça é muito bem, sai para fazer o impedimento. Mas para isso, pessoal, precisa treinar. Mas para isso, precisa treinar a defesa. Para quem acompanha todos os treinos do Brasil, vê que a seleção brasileira só treina ataque. Só se preocupa com as suas próprias pernas. Jamais com as pernas dos adversários. Esse é o grande problema. Nós não trabalhamos o sistema defensivo. Porque do meio para frente, eu tenho repetido isso. Não precisa treinar. O talento que nós temos, não precisa treinar. Atrás, precisa corrigir o posicionamento. É só uma questão de correção de posicionamento. Aí o Dunga. 33 minutos no primeiro tempo. Falta em cima de Djalminha. Quem tem Globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. E há muito tempo a seleção brasileira não tomava quatro gols, hein? Uma seleção oficial. Vou arriscar aqui, até se a memória não me trair, desde o Chile em 87. Quando na Argentina, Copa América, contra o mundo, o Chile de quatro. Olha a bola batida, direto para o gol. Contra a Nigéria, foram três no tempo regulamentar. Um. No tempo de extensão da morte súbita, mas era a seleção olímpica. E esse ano a seleção ganhou os três jogos que disputou, vencendo, fazendo quatro gols, e hoje está conhecendo o outro lado da moeda. Aí o Célio Silva vem. Se não me falha a memória, Copa América de 87, quando tomou de quatro do Chile. Isso nos chamaram os órgãos oficiais da seleção principal, contra a Nigéria. Foi seleção olímpica, e no tempo normal tomou três gols. Técnica da Carlos Alberto Silva. O Brasil perdeu do Chile, voltou rapidinho para casa. Aí Djalminha. Lançamento na direita. Capu. Tempo cruzamento. Vamos chegando aos 35 minutos. Marcio Santos. Terça-feira o Brasil estreia contra a França. Lá que não pode perder, porque vai no torneio da França. Marcio Santos vai na bola. Quatro para a Noruega, dois para o Brasil. Ainda tem tempo de tentar o Brasil. Dez minutos de jogo pela frente. Ronaldinho acredita, tocou para Romário. Tentou a tabela. Vem Roberto Carlos. Espertíssimo esse Miklan. Leonardo chega. Aí o Dunga. Lançamento outra vez para Romário. Escola de cabeça, Berg. Passamos dos 35. Neste segundo tempo, faz a festa o torcedor norueguês. Laranço que as 21 mil e 700 pessoas pagaram ingressos aqui. Lula é o estádio. Não podia imaginar que a Noruega fosse fazer quatro gols em cima. Está toda a poderosa seleção brasileira, tetracampeã do mundo e primeira do ranking mundial. Aí, Mauro Silva. Terça-feira tem Brasil e França. Lá é para valer, hein? Depois de Copa América. Também é para valer. Falta em cima do Romário. Lula cobrou rapidinho para Ronaldinho. Deixou o Ronaldinho na fogueira. Mauro Silva. Aí, Djalminha. Tenta o lance individual. Ainda o Djalma. Lançamento para Romário. Ronaldinho ajeita no peito. Vem o Miklan. Bota para trás. Por lá chegou o goleiro. Tomazinho para ficar com a bola. Quem tem globo tem tudo. Caixa eletrônico Itaú. Para a sua vida render mais. Foi com o pé que o jogador tocou para trás. Mas não atrasou para o goleiro. Não houve a intenção de atrasar. Por isso o goleiro botou a bola na bola. O brasileiro ficaram reclamando esse recuo. Lá vem o Flo. Célio Silva sai. Vale o cruzamento para a área. Toque de cabeça. Chegou livre de novo o Solbaken. Meteu a cabeça na bola e jogou por sobre o gol do Taparel. Tiro de meta para a seleção brasileira. Falcão, se você fosse o técnico da seleção. Perdendo no primeiro jogo assim. Permaneceria com os outros jogadores em campo. Sem fazer nenhuma alteração. Eu acho que tinha que mudar. Tinha que mudar até para colocar. Principalmente no lugar do Leonardo. Que é um jogador titularíssimo na seleção. Mas tem que dar um descanso. Um ano e meio sem falar. Olha o Romário. Sempre perigoso. Tocou por cima. Lá vai Romário. Insistiu. Forçou. Fez a falta. Chegou empurrando. Ao seu marcador do Norueguense. Os aplausos são para o juiz agora. Que marcou a falta do Romário. Aí ó. Chegou puxando tudo ali o Romário em cima do Berk. Que também estava tentando puxar o Romário pela camisa. Ele na área vale tudo. Eu dizia que eu acho que o importante. Pelo menos no lugar do Leonardo. É um jogador que tem que dar um descanso. Um ano e meio. Ele está em férias. Ele saiu direto do Japão para a França. Enfim. Eu acho que teria que dar um descanso no jogo de hoje. E a minha preocupação. Não tanto em termos de modificações. Mas em termos de correção de posicionamento defensivo. Olha como a nossa defesa está mal. O Marcio está aí. O que for sério. O Chico tem que ter um trabalho em cima da defesa brasileira. Aí você fala em correção. O que está errado? Está jogando em linha. Tem alguém que jogar mais atrás. É o meio campo que não pega. O que está errado? Depois do ataque do Brasil. O Falcão fala. Então o torcedor brasileiro no Brasil quer saber que correção é essa. Aí o Dunga. E o Jalminha. No bate e rebate lá atrás. O corte do Janssen. Roberto Carlos vem brigar. Halton tocou para trás. Chegou bem na jogada. Levou vantagem ao Hal. A abertura para Ostendtad. Autor do quarto gol. Aí o Miklan. O lançamento para frente. Chegou o Marcio Santos. E sai jogando com o Taparel. Qual seria a modificação principal na postura, Falcão? É muito simples. É uma sobra. Quando joga-se contra um adversário. Tem dois jogadores limpiados. Como é o time da Noruega. Alguém tem que sobrar. Um lateral. Veste. Encoça alguns atacantes. Sobe um outro zagueiro. Até para saltar na bola com mais tranquilidade. Não acontece isso. O Brasil não tem sobra. Os dois laterais apoiam ao mesmo tempo. E aí fica complicado. É só trabalhar isso. Sobrar sempre um jogador. Um lateral. Sobe um zagueiro. Porque o Brasil corre o tempo. Vamos nos aproximando dos 40 minutos desse segundo tempo. 4 para a Noruega. 2 para o Brasil. Romário e de Jalminha fizeram para o Brasil. 2 de Flo. 1 de Rude. E 1 de Ostenstad. Para a Noruega. Aí atrás. O goleiro. Tomas Guil. Terça-feira tem mais Brasil. Aí é para valer. Abertura do torneio da França. Tem que corrigir essa defesa até lá. Brasil e França na terça-feira. Na próxima terça-feira. Aí o Dunga. Faz o toque com Djalminha. Volta no Mauro Silva. Abertura para Roberto Carlos. Leonardo vem buscar. Outra vez Mauro Silva. Gira com Dunga. O capitão recebe. Olhou o Romário na frente. Lançou para a Djalminha. Enfeitou. E aí já não é hora de enfeitar. Está perdendo por 4 a 2. Lá vem estrando. Botou na frente. O Flo vai lá pelo meio. Vem chegando ostentado. Cruzamento para o Flo. É brincadeira a defesa brasileira. Do jeito que chega vai passando. Vai chutando. Vai cabeceando. Passamos dos 44 a 2 para a Noruega. Olha a repetição. Outra vez o Márcio sozinho ali. O Brasil tenta dar o troco. Tenta ir à luta. Romário. Toca para Leonardo. Outra vez para Romário. Lindo toque de calcanhar. Para Leonardo. Faz bonita a pinta. Em cima do Miklan. A falta em cima do Leonardo. A falta do número 7 Miklan. Aí a repetição do lance. A pinta do Leonardo. E a falta do Miklan. Seleção brasileira que vai amanhã cedo. Para a França. Roberto Carlos vai para a cobrança. Aos 41. Partiu. Roberto pegou muito mal na bola. Vintem Globo tem tudo. Raider. Tom de férias para seus pés. Aí o goleiro Thomas Gil. 41 minutos e 20. Arnaldo Cesar Coelho faz aí uma análise do trio de arbitragem. O Stefan Lodge, inglês, teve uma arbitragem confusa. Os seus bandeirinhos foram um desastre. Mas ele não teve nenhuma participação no resultado do jogo. Tom de férias até agora. Roberto Carlos. Lá vem a Noruega pela direita. Atrás do quinto gol. Por enquanto 4 a 2 para a Noruega. Bola a bola girada para a área. Cafu deixou passar. E o Arthur Inglês diz. Tiffen Lodge. Está marcando um escanteio contra a seleção brasileira. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho depois das emoções do futebol. Malhação. Em capítulo inédito para você. Mais esporte hoje tem a Liga Mundial, Brasil e Japão. A seleção brasileira de vôlei. A nova seleção evita as duas da madrugada para você. A torcida não para de gritar. Feliz da vida. Muitos brasileiros no estádio não esperavam. que a seleção brasileira sofresse essa goleada. Olha o lançamento para a área. Saiu errado. Mauro Silva cortou. Tem a chance do contra-ataque. Tocou errado, Mauro Silva. Sobrou no Noruega. Livre. Bateu com extremo perigo o Strangley. Chegou aí do jeito que chegou. Bateu de perna esquerda. Chamada batida de três dedos. Pegou efeito na bola. E deu um susto no Taparel. Aí diz o Jalminha. Partiu. Com o Capu. Deixa eu aqui fazer uma correção na minha memória. E botar os números certos para vocês. O Brasil perdeu lá. E oitenta e sete do Chile por quatro a um. Mas. Não se dá bem com essa coisa aqui de país nórdico não. Porque a última vez que perdeu realmente de quatro. A seleção principal. Foi perto aqui. Perdeu na Dinamarca. Perdeu por quatro a um. Em oitenta e nove. Quatro a zero aliás. Aí vem a seleção da Noruega. Aquarão. Sai para fazer a defesa. E Jalminha. Leonardo. Toca para a Djalminha. Partiu o Léo. Botou a bola na frente. Tenta a finta. Acaba perdendo. Aí o Hechtdall. Evidentemente sem pressa. A Noruega vai vencendo. Por quatro a zero. Por quatro a dois. Aí Mauro Silva. Faz o toque para a Djalminha. Lançamento para Capu aqui pela direita. Ele vai encarar a marcação do Scamers Wood. Ficou sozinho. Ninguém encostou para ajudar o Capu. Ele tem que se virar sozinho. Disse. Cola o cruzamento. E sai o goleiro Tomas Gil. Isso impressiona na seleção brasileira Falcão. Como é que numa seleção que tem que ter lances ensaiados. O Capu fica tanto tempo isolado na direita. E ninguém encosta para jogar com ele. É um problema de característica. O Djalminha é pequenhoto. Normalmente tem preferência de jogar mais pelo lado de lá. O Leonardo também joga pelo lado de lá. O Dung e o Mauro Silva são os dois volantes. O Capu fica completamente isolado desse lado. O lado esquerdo é um lado muito mais coberto em termos de ataque. É uma questão de ter dois cair outros na meia ligação da seleção. Numa tentativa de melhorar o desempenho da defesa. O técnico Zagallo vai ter apenas dois dias de treinos na França. A seleção viaja amanhã. Não há treino previsto para este sábado. A seleção, portanto, treina apenas no domingo. Na segunda, para aí sim estrear na terça-feira contra a França. Quer dizer, na realidade treina no domingo. Porque na segunda veste do jogo é aquela coisa. A bate-bola, aquela brincadeira. Aliás, a seleção treina muito pouco, hein? Ela treina uma vez por dia só. Normalmente às cinco da tarde. E é sempre o mesmo coletivo. Treina muito pouco. Mas numa situação como essa, eu acho que o Zagallo terei que aproveitar, inclusive, a veste do jogo para fazer um trabalho empático, defensivo. Deixar o ataque fazer uma brincadeira. Mas a parte defensiva com os volantes tem que ser melhor a trabalhar. E agora a seleção da Noruega faz sua quinta alteração. Vai sair do camisa 62, a Strangley, para a entrada do camisa 16 de Osten Flo. Ele é irmão do jogador que fez os gols da seleção brasileira ainda no primeiro tempo. 4 a 2 para a Noruega. Aí o lançamento para a área. A bola lançada para o meio na direção do Thor Flo. Está em campo também o Osten Flo. Chega por lá o 17, Solbackel. E o lateral é para o Brasil. Já temos 46, vai terminar o jogo o senhor Stephen Lodge. Começa com derrota a seleção brasileira. No único amistoso, né, de todo esse giro. Terça-feira Brasil e França. Vale o torneio da França. São três jogos. Depois, a partir de 13 de junho, a Copa América faz a festa do torcedor norueguês. Subiu a bandeira, marcando o impedimento de Romário. 4 para a Noruega. 2 para o Brasil. Vamos ao final de jogo. Ele deu apenas 25 segundos de acréscimo no primeiro tempo. Agora vai dando um minuto e meio por enquanto. Vai terminar o jogo o senhor Stephen Lodge. A cobrança foi do Berg. Jogou para a área brasileira. Tem por cento para o moral do time da Noruega, que está disputando vaga para a Copa de 98. Acabou! Ergue o braço, Stephen Lodge. Final de jogo. 4 para a Noruega. 2 para a seleção brasileira. Estreia com derrota. A seleção do Brasil, que na terça-feira estará jogando contra a França. Dino Marcos. Vamos ouvir o técnico do Zagallo. Zagallo, uma derrota inesperada. O que que falhou mais a seu ver na seleção? Eu acho que uma hora nós teríamos que perder. Eu acho que a derrota veio num bom momento. A seleção brasileira fez bons momentos de ataque. Na parte defensiva tivemos problemas nesse jogo aéreo. Tivemos falhas. E consequentemente acabamos perdendo um jogo. Eu acho que essa derrota serve de lição. Porque a gente só ganhando, ganhando, ganhando. São 44 jogos sem perder. Então eu acho que veio justamente numa boa hora. Não me ensina a equipe para deixar essa formação mais intacta justamente para o jogo da França. Vou mexer em algumas posições, mas não vou mencionar agora quais são. Ele não quer dizer, mas muito provavelmente o Aldair deve voltar ao time titular, Galvão Bueno. Aí, portanto, a palavra de Zagallo. Final de jogo. 4 para a Noruega. 2 para o Brasil. O Brasil perde na sua estreia na Europa na terça-feira. Já valendo pelo torneio da França. E enfrentando a seleção da França na próxima terça-feira. Você fica agora com malhação. Seleção de novo na próxima terça do jogo. Brasil e França. Às 3h45 da tarde. Horário de Brasília. Serão 8h45 da noite. Horário de Lyon. Horário da...